Três trabalhadores mantidos em condições semelhantes à de escravidão foram resgatados no sul da Bahia, em uma fazenda do município de Una. Quando foram encontrados, os homens contaram que trabalhavam à via pelo menos sete anos na colheita de cacau e ganhavam 200 reais por mês. Nos próximos dias, eles vão receber guias do seguro-desemprego e serão encaminhados ao Centro de Referência de Assistência Social. Só no ano passado, foram resgatados no Brasil 1.010 trabalhadores em situação análoga à de escravidão.